Com a prisão da Cúpula da Saúde Pública no DF, uma CPI ganhou força e conseguiu assinaturas suficientes para ser instaurada, a da pandemia. Mas você sabe o que significa e como funciona uma comissão parlamentar de inquérito? Falar a verdade eu não sei, já ouvi falar muito, mas eu não sei. Não, é uma comissão, é um grupo de pessoas, né? Mas em si mesmo não sei. A CPI é um instrumento constitucional, usado por deputados e senadores para apurar um fato relevante à vida pública e à ordem legal, econômica e social do país. E nela as autoridades podem investigar, determinar diligências, convocar depoentes e testemunhas e até determinar a quebra de sigilo bancário e telefônico, mas com prazo de funcionamento determinado. Os blocos partidários indicarão os membros, são cinco deputados participantes dessa CPI, aí será composta uma equipe técnica e nós temos 180 dias para concluir os trabalhos. Na Câmara Legislativa do DF, com assinaturas de oito deputados, já é possível protocolar uma CPI, ou seja, um terço da casa que tem um total de 24 políticos. Já com 13 votos, que é a maioria, a CPI deve ser regimentalmente instaurada. A gente está esperando a instalação dela agora, porque não há mais razões nem regimentais e nem razões políticas, porque a maioria dos deputados deseja investigação. Na Câmara Legislativa aqui do DF, existem atualmente duas CPIs. Uma já instalada, a do feminicídio, e outra aprovada, de maus-tratos contra animais. E agora, com o apoio de 13 deputados, a CPI da pandemia ganhou força para furar a fila. Mas essa decisão ficou para terça-feira, se houver quórum. E será feita uma consulta aos líderes dos blocos partidários, para que eles reconheçam, não só a urgência, mas também a possibilidade dessa CPI ser instalada imediatamente. O presidente em si, ele pode tomar essa decisão, não precisava nem dos líderes. Se seguirmos o regimento, ele tem que instalar a CPI dos maus-tratos e a CPI da pandemia, que já tem as três assinaturas. Caso seja instalada, a comissão vai investigar contratos de UTIs e compras de respiradores, nepotismo e irregularidades na aquisição de testes rápidos pelo governo do DF durante o combate à Covid-19. Uma vez iniciados os trabalhos e feito o processo de investigação, a comissão produz um relatório. E esse relatório é depois encaminhado para o Ministério Público, que aí sim pode instalar processos civis e penais e criminais contra aquelas pessoas que foram indicadas pela CPI. E o que a população não quer é que tudo termine em pizza. Muitas comissões de inquérito, seja da Câmara Federal, do Senado e até da Câmara Legislativa, não cumpriram o objetivo, a que se pretendiam. Por quê? Ou porque houve interferência do investigado, e hoje o investigado é o governo do DF, ou porque a CPI não estava bem delimitada, ela não tinha um objeto claro sobre o que ela queria investigar. Não é o caso dessa. Essa CPI tem um campo muito delimitado de desvios, de denúncias que já foram feitas. E principalmente, para ela funcionar, é preciso que a população acompanhe.